Fala rapaziada do canal Delimoto.br, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, essa é a forma que você tem para ajudar a gente E vamos que vamos Bom, muita gente me pergunta aí como que eu gravo os vídeos, né, para subir no canal E o último que perguntou isso foi o Carlos Henrique Então eu já aproveitei aqui que está onde eu chuvoso, não andei de moto, não fiz nada Então eu vou mostrar como que é aqui, o que eu uso, né Que ele perguntou da câmera e tudo Bom, acho que o começo de tudo aqui é o capacete, né No caso eu uso esse LC2 escamoteável Aí na GoPro eu comprei um monte de... No Mercado Livre tem um link lá que é baratinho, acho que é R$70, R$100, um negócio assim Cara, vem um monte de coisa para prender E vem um monte de extensor também para você mexer e colocar da forma que você quiser Então o que eu uso de base para gravar é o meu capacete mesmo Está sujo porque peguei chuva para caramba essa semana E não limpei ainda Eu prendi ele aqui no... né, na altura do queixo aqui Então eu deixei essa entrada de ar aqui sem uso praticamente, né Porque eu vedei ela aqui E colei com a fita 3M o encaixe rápido aqui É... Aqui na parte de dentro É o microfone que eu uso aqui É o do... do Dacel Único ponto, né O microfone é muito bom A qualidade é muito boa Ó, o plugue é bem... Bem... Reforçado O cabo é bem grosso aqui e tudo Único ponto é que o cabo é muito pequeno Então ele não dá a volta atrás do capacete Para, tipo... É... ficar aqui Falar de um lado e plugar do outro Então eu tenho que ir passar atrás da orelha ali E voltar aqui mesmo para ele sair aqui Esse é o único ponto Podia ser maior Ele é bem pequeno mesmo Podia ser bem maior Para usar de outra forma Igual quando eu comecei o vídeo, né Mas, ó Aqui eu consigo regular Deixo para baixo Deixo para cima Então Essa é a forma que grava no capacete Já vou mostrar ali para vocês O resto Bom Quando eu comecei os vídeos Eu comecei com essa GoPro Se vocês voltarem aí os vídeos do canal Os primeiros Eu usava essa aqui É uma Hero 3+, Com suporte E a mesma coisa Colada ali no queixo Na parte do queixo aqui na frente E a GoPro ficava aqui Quando eu caí lá De moto É... tá vendo, ó Cai com ela direto no chão Hoje a gente estava até falando no grupo Negócio de capacete Não sei o que Se eu tivesse com aquele capacete Que não tem essa proteção aqui embaixo Eu tinha me quebrado inteiro Porque Ela fica bem aqui, ó E como ela pegou Direto aqui na lente Dá para ver que eu caí Meio que de De queixo, assim, no chão Ainda bem que Quando eu vou andar Eu sempre ando com o capacete fechado E recomendo Que vocês também andem sempre com O capacete fechado Abre ele só Parou no farol Está muito quente Abre ele Ou, ah, vou andar 30 por hora Conversando com alguém Abre ele de resto Só fechado Então comecei com uma dessa Ela grava aí em 1080 Cara, para quem quer começar A gravar e tal Recomendo Já é bem boa Hoje em dia você acha uma 4 Baratinho Num preço bom Já dá para começar também Inclusive o Edu Que é um amigo meu Pegou uma 4 Com um kitzinho E começou a gravar Então de dia a imagem Vai super bem A noite também grava Claro, fica um pouco mais escuro Mas grava normal Dá para começar Dá para brincar O canal Metade dos vídeos O canal foi feito Com essa aqui Até ela quebrar E aí quando ela quebrou Fiquei 3 meses Sem andar de moto Praticamente na queda Então Surgiu a oportunidade De comprar outra E aí eu dei uma investida E comprei uma melhor Dá para ver sim Nitidamente a diferença De uma para a outra No canal Mas essa aqui também Dá para usar Dá para se divertir Do mesmo jeito E dá para Começar um conteúdo Bem bacana Hoje Eu uso uma 8 É a 8 Black Ela está sem a tampinha Original dela aqui Porque eu tiro Tive que tirar Para fazer os vídeos E aqui Eu uso uma 8 Ela já é toda Touch Tudo Mostra vídeo Mostra tudo E eu gravo os vídeos Nessa configuração Aqui 2.7K 60 frames Por segundo No Superview Que é o mais wide Essa é a configuração Que eu gravo Gravar em 4K Não compensa muito Porque o arquivo Ficar muito grande E para subir o vídeo Demora muito Para editar Ficar pesado Então 4K Não vale muito a pena 2.7 já está bom demais E a câmera é bem boa Ela já é Eles falam que é Tipo blindado Para água Tudo Mas desde que você use Aqui a tampa original Eu tenho Mas eu tive que trocar Por causa do microfone A entrada do microfone Fica aqui Nessa entrada Tipo C Então eu tive que tirar A tampinha Para usar Na Na caixinha aqui Tem que ser uma caixinha aberta Ou eu tinha que furar Alguma original Aí eu comprei essa aqui mesmo Comprei no Mercado Livre também Tudo que eu estou falando aqui Eu comprei no Mercado Livre Menos a câmera A câmera eu acho que eu comprei no Magalu Casas Bahia Eu acho Não sei Estava uma promoção boa lá Eu ia pegar uma 6 7 Mas aí eu peguei a 8 Porque valeu a pena Ah Ela é legal Que já vem com Esse aqui Ela já vem com Um encaixe aqui Para você colocar direto No suporte Se quiser Mas aí Eu não consegui No capacete ali Com ela Originalzinha E só o negocinho Eu não consegui chegar No ângulo Que eu queria Para gravar Bem assim Pegasse um pouco Do painel E bastante coisa Do que eu estou vendo Não muito para cima Nem muito para baixo Então eu tive que comprar Um extensor Está vendo Ele tem a pecinha aqui E tem um extensor Esse extensor aqui é móvel Eu posso virar ele para cá Para lá Para cima Para baixo A partir Acho que das 5 Eu não sei se é 5 Acho que é das 5 A partir das 5 Você tem que comprar O adaptador De microfone Senão não funciona Nenhum microfone Você pode comprar O que foi E que Não reconhece Tem que ter O adaptador E o adaptador É meio carinho Meio salgado O valor Então tem muita gente Que usa o adaptador Fora Cola ele No capacete Aqui eu já vi Vários vídeos Cola aqui Aí passa o microfone Para dentro Não sei o que Mas eu preferi Comprar uma caixinha Já que vem Com espaço para ele Deixa eu desmontar Aqui para vocês Verem direitinho Para ficar Mais Certo Para vocês Entenderam Então Essa caixinha Aqui Essa é a marca Vende no mercado Livre Aqui ela tem O buraquinho Do lado Para você ligar E desligar A câmera Tem um buraquinho Em cima Para você ligar E desligar A câmera Então ela mostra Tem um buraco Aqui do visor Tudo Claro Não é prova D'água Não é nada Por isso que eu não Gravo muito Em dia de chuva Para gravar em dia de chuva Eu tinha que deixar A câmera 100% Lacrada Com a tampa Original dela Que lacra ela Mas aí eu não consigo Falar Entendeu O microfone Não funciona Com a tampa E aí ela tem Essa tampinha Aqui Que ela já Vem uma almofadinha Aqui para Pressionar a bateria Para não vibrar E desligar a câmera E tem um buraco Para o microfone E ela já tem Na própria base Dela aqui Como vocês podem ver Meu dedo lá atrás Ela já tem O próprio Lugar Para ir O adaptador Microfone Então é bem É bem legal Aí como que eu faço Eu passo aqui O adaptador Por dentro dela E ele já fica Encaixado aqui Tá vendo Já fica encaixado Na base dela E eu vou montar Aqui a câmera Agora como se eu fosse Fazer um vídeo Só para vocês verem Como que fica Então Eu abro Essa Essa portinha Lateral Aqui Coloco a câmera Certo Fecho aqui Né Já está assim Ela já está travada Já não sai E ela tem aqui O Essa travinha Aqui também Que você passa Por trás Aqui Ó Travou Sua câmera Não vai cair De jeito Nenhum E funciona Tudo Posso ligar Aqui Vai ligar Aí tem O modo De Tem o modo Rápido Lá Que você só Aperta Aqui Ela já Começa a gravar Sozinha Você aperta De novo Ela desliga E aí Aqui Vai o Aqui Vai o Microfone Tá vendo Então Tem o buraco Ali Eu pego O microfone Põe aqui Então Essa aqui É a base Câmera Tem que estar Sempre assim Tá vendo Não fica nada Jogado No capacete Bom Como eu estava Falando aqui Tive que dar um corte No vídeo Mas é isso Não fica nada Um negócio colado Num lugar Microfone Outro Não sei o que Não fica bagunça Então ela fica bem certinho Tá vendo Aqui Adaptador Liga na câmera E aí o microfone Liga no Adaptador Então deixa eu Colocar ela aqui No No capacete Só pra Pra mostrar Então ó Capacete fechado Aí a base do microfone Né O fio sai ali Por baixo Então eu vou Colocar a câmera Aqui Travou Já era Então é bom Que ela até Dá uma distância Aqui do capacete Porque eu consigo Ver o que Que eu tô gravando Eu aperto Aqui na tela E consigo ver O que Que tá mostrando Como é que tá O ângulo Eu consigo ver Se tá bom Se tá ruim Como é que tá Entendeu E aí fica bem Bom Essa é uma dica Que eu dou Aí também E aí O microfone Eu venho Né Tô com a câmera Aqui no capacete O microfone Eu venho Plugo aqui E já era Então É assim que É assim que eu fico Na rua Tá vendo Sai um fio só A câmera tá um pouco Pra frente Parece bastante Aí no vídeo Mas nem é tanto E É assim que eu gravo Os vídeos do canal Aí que vocês assistem Né Só aproveitei Que o pessoal perguntou Mas é assim que fica Tá vendo Eu acho bom Assim Não fica Bater no fio Não fica muita coisa Não atrapalha a minha visão Ali porque não fica pra cima Então continua Vendo tudo E é isso aí Então Espero que esse vídeo aí Posso ajudar alguém Que tem dúvida Se você quer começar A fazer um vídeo aí Um vlog Um outro vlog Qualquer coisa do tipo Recomendo Tá Se você tem Quer investir mais Quer começar logo Né Por cima Meu Pode ir na oito aí Nove E tal Que já é bom Mas se você quer começar Moderado Só Ah putz Eu quero filmar pra mim Ou Ah eu quero Sei lá Vou filmar por filmar Que foi como eu comecei Pega uma quatro A quatro Já grava super bem O microfone da quatro É mais barato Porque a entrada É É normal Do microfone Acho que o da quatro Não é mais Dessa entrada aqui O da quatro Não é mais assim Acho que o da quatro É pininho E aí custa Trinta reais Um microfone No mercado livre O do da céu Ali pra essa Que tem que ter O adaptador E tudo Acho que foi Cento e dez Cento e vinte Mas ele me deu Garantia Do microfone Inclusive Ele já trocou Um Porque Como o microfone O cabo é curto Ele não dá a volta No capacete Então quando eu não estou usando Pra não ficar o fio pendurado Eu ficava dobrando pra dentro E aí começou a dar mal contato Ele trocou pra mim Aí eu coloquei de outra forma Agora Em vez de ficar dobrando ele lá Na mesma orelha Pra dentro Eu passo ele aqui na frente Quando eu não estou usando E deixo ele aqui Entendeu Aí não me atrapalha E não fica O fio solto também Batendo em nada Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Espero que esse vídeo Possa te ajudar De alguma forma E se você não é inscrito Ainda inscreva-se Não se esqueça Inscreva-se Deixa o like aí pra gente E tamo junto Vamos que vamos Ah E eu estou pensando Em comprar um capacete fechado Cem por cento fechado Porque eu acho que vai Melhorar um pouco A acústica de vento Melhorar a acústica de vento E aí talvez Eu consiga fazer Algumas coisas Aí estou vendo aí Se eu vou comprar Um capacete fechado E é isso Mas com qualquer capacete Você pode começar Tem esse kitzinho Que eu comprei No Mercado Livre Que vem um monte de coisa Tem Você pode colar A câmera aqui do lado E colocar ela pra frente Você pode colocar Aqui em cima E colocar ela pra frente Eu só não coloquei Aqui em cima Porque cara A pintura desse capacete É bem bonita Isso porque ele está sujo Mas podem ver aí A pintura do capacete É bem bonita E não tem onde Colar aqui na frente Eu ia ter que colar Muito aqui Assim E aí ia ficar Muito alto A visão Então eu preferi Não colar nada Ali em cima Deixar ele assim mesmo E aí eu colei Aqui na base Bom É isso aí Tamo junto Abraço Ah Esqueci de falar De um ponto Aqui também Que é importante Esse é o cartão Que eu uso Deixa eu ver Foca aí É um SanDisk 128GB Meu Já é bom pra caramba Grava as imagens Todas E Cabe muita coisa Muita coisa mesmo Pra vocês terem ideia No Rolê de Santos Eu gravo mais de uma hora Às vezes E tem mais da metade Do cartão ainda Gravando naquela Configuração que eu mostrei No 2.7K Então é bom também Ter um cartão grande E É isso Esse cartão é bem bom Tem melhores Mas O custo-benefício Desse aqui É bem bom Já dá pra brincar bastante E aí O que limita você É a bateria da GoPro Então Você acaba ficando Limitado por isso Essa bateria aqui Dura muito mais Das antigas Porque não tem tela Não tem nada É só ligar e gravar Então ela dura bem mais Agora sim Vou finalizar o vídeo Mas não se esqueça De se inscrever Tamo junto Tchau